Sr. Presidente Manuel Coutrinho, bom dia. Bom dia. Que balanço faz de 2019? Considero que foi um ano novo. Tem os seus altos e baixos, como todos os anos, é normal, mas considero que foi um ano novo. Aqui no Plano da Junta foi um ano impecável para eles. Pensei que foi um ano impecável. Que obras se realizou durante o ano? É assim. As obras, para se fazer uma obra hoje, tem que ter dinheiro que se faz com qualquer coisa. E nós temos que ir canalizando as obras para depois podermos ter dinheiro. Portanto, as obras estão previstas para o próximo ano. Portanto, temos que estar com os práticos recursos que a Junta recebe, porque é uma Junta que não tem mais rendimentos nenhum, senão os fundos que vão existir aqui na Junta para se realizar tudo. Portanto, aqui é para as coisas assim não chegam. Portanto, temos que cooperar tudo o possível para ao fim de dois, três anos poder fazer alguma coisa. Portanto, as obras estão previstas para o próximo ano. Ainda não antecedi um... Tenho uns bocadinhos de estrada que eu prometi a fazer para a porta das pessoas. Já não são assim grandes os grandes obras. Porque as grandes funções, as principais, tem que dizer que estão realizadas, requerem realizar o outro mandato. Agora, há aquelas bocadinhas, 100 metros, 50 metros, 20 metros... Tenho uns bocadinhos... Já pedi o orçamento para fazer, subir o orçamento. Agora podemos nos analisar. Mas tudo para o próximo ano, já com a verba do ano passado, deste ano e do próximo ano, para chegar para fazermos alguma coisa. Portanto, vamos... Talvez no princípio do ano entrar com essas estradas. Então, quando temos, mais ou menos em vista, um terreno ali ao lado do cemitério, também nos faz falta, porque eu preciso de fazer obras no cemitério. E não tenho terreno para isso. Eu preciso fazer umas casas de banho no cemitério, que é uma coisa que se torna hoje em dia muito necessária. Mas dentro do cemitério, dentro do terreno que eu tinha, não tinha possibilidades, não tinha terrenos para fazer. Agora é como, principalmente, comprámos aqui o terreno ao lado, dá-nos para fazer essas obras, dá-nos para largar o cemitério e ficamos ali com o problema resolvido. Lá vão mais as economias dos anos. Portanto, não podemos fazer muito mais obras do que aquilo que estamos, mais ou menos, a prever, que é o cemitério e estas estradas, e ainda podemos ir mais além. Mas ainda faltam mais dois anos depois. Vamos ver o que é que se pode fazer. Também continua com a Festa de Santo Aleixo. Sim, sim, sim. Isso para isso. É uma verba que sai todos os anos do orçamento para a Feira da Serecha. A Festa de Santo Aleixo são obras, são festas que já são muito antigas, que se realizam todos os anos, sempre a seguir ao dia de Santo Aleixo. Não está na Seteia no dia dezenove, ou seja, assim para a Serecha. Então, já estamos a organizarmos isto. E são, quer dizer, não consideram obras, consideram uma despesa anual. Essa despesa tem que se tirar sempre anual para essas coisas. O que já não fica muito larado, mas pronto, tem que se fazer todos os anos. E a Feira da Serecha, e mais a Seteia para dar umas coisas. Dobras também podemos fazer assim muito mais. Também vai realizar o jantar de Natal com os idosos? Sim. Também vai amanhã. Amanhã vamos dar, neste mandato, depois de dar o jantar de Natal. Vai ser amanhã. Temos 85 pessoas com mais de 65 anos para jantar. Também temos o passeio anual da terceira idade. Também é uma boberna que nós também temos que preservar para a Câmara nos Estados Autocarros. Nós também temos que preservar para isso. E mais assim. Olha, vamos fazer agora aqui também um curso que também ajuda com a despesa que dá, que é o curso de tratores, de possível segurança, despesa assim. Vamos fazer o curso de seguramento do ano. Essas obras simples assim que vamos, na medida do possível, vamos tentando fazer o melhor dentro da fraisinha. Nascimentos e óbitos. Há muitos nascimentos em... Também temos apoio aos trabalhadores neste mandato. Também comecei a dar apoio aos nascimentos. Já vemos aos 6 ou 7. Também vai começar assim de repente. Quatro, seis, provavelmente seis. Já vemos. É apenas serem tão poucos. Esse era o apoio que eu dou de boa vontade. 150 a cada um. 150 a cada um. É o apoio que eu dou de boa vontade. Parece que há mais um ou dois, mas também não vejo assim de muita fraisinha. Vejo cada vez até menos eleitores. E óbitos são muitos, não é? Pois. E com tendências parece que não. Mas este ano, agora ainda estava tratadíssimo com mais um óbito que houve, quanto hoje ao outro. Não é? Quase um dos dias. Numa fraisinha pequena, com 700 eleitores, 26 pessoas que faleceram este ano. Nota-se muito, porque é uma fraisinha já com poucos eleitores, com tantas pessoas assim. 26 pessoas falecidas para 6 nascimentos. que falam de um discreste. Se for de rodarem, amanhã também não temos ninguém. A sua Igreja do Beco também teve uma obra importante. Foi preparada, está educada. Mas isso, quer dizer, são obras que, verdadeiramente, não dizem respeito à igreja. Exatamente, sim. Mas enquanto monumento... Obras da freguesia, mas isso é através da fábrica da Igreja. Sendo que tem que ser outra ajuda, tem que se pôr mais à margem dessas coisas, porque também não tem perna para poder ver o que é que a gente faz de uma obra daquelas. Mas foi uma obra importante, a recuperação da manutenção da Igreja. Foi assim, foi muito importante a obra. Agora, para 2020, já falou em algumas estradas. Sim. A colocação de placas de identificação da freguesia. É nos limites da freguesia que vai colocar estas placas? É no limite da freguesia? É no limite da freguesia. Talabras, dos canasteiros, Pal de Guerreira, debaixo do fundo do banco, e atrás do vídeo. Eu acho que todas as principais, naqueles canasteiros, na retonda, todas as principais entradas, vamos levar. Todas as freguesias que têm, mas o isso que nós também temos que irá comandar. Teremos que chegar agora mais tarde e tal, mas vamos dizer que fomos as possibilidades. Senhor Manuel, quero aproveitar para desejar boas festas aos seus cidadãos. Sim, eu desejo a todos, eu quero desejar a todos um bom Natal, e que o próximo ano, que eu não seja melhor, porque eu não sou muito otimista, eu quero dizer, mas que sejam igual a este, sejam igual a este. Sejam igual a este, já me dando palma. Portanto, mas se puder ser melhor, é sempre bom, mas sejam igual a este. Muito obrigado, Senhor Manuel. Obrigado.